Bom dia a todos e todas, senhoras e senhores, autoridades presentes, sejam todos muito bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene para a entrega de moções, de louvor e aplausos. Agradeço a presença e convido para compor a mesa a doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB do Rio. A doutora Cátia Tavares, advogada da Ordem dos Advogados do Brasil. Convido ainda a doutora Mônica Góes, advogada da Ordem dos Advogados do Brasil. Convido também o doutor Nélio Georgina, advogada da Ordem dos Advogados do Brasil. Convido a doutora Flávia Ribeiro, advogada também da Ordem dos Advogados do Brasil. Convido também a doutora Silvia Drummond, advogada da Ordem dos Advogados do Brasil. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Ordem dos Advogados do Brasil. Com o fim do Ipirancas, margem clássidas, de bom, herói, cumprado, returbante. E o sol da liberdade e raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu peyor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Vem teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, o granatado é salvo e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, barro e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil, ó pátria amada Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus em sonhos, ricos, rancos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, o granatado é salvo e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parou, que os tetas estrelado Vem de comer de ouro desta flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém de adora A própria morte terá adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Gostaria de saudar a presença de algumas pessoas Fazendo aqui a leitura das nominatas Agradecer a presença do doutor Luiz Felipe Góes Filho da homenageada, doutora Mônica Góes Também saudar a presença do senhor Luiz Fernando Prioli Advogado e vice-presidente do IAB Do Instituto dos Advogados do Brasil E também da Comissão de Energia Saudar a presença do doutor Bernardo Gilquel Diretor de Tecnologia e Inovação do IAB Instituto dos Advogados do Brasil Saudar a presença do senhor Tunico de Souza Vice-presidente da Fundação Leão 13 Nosso querido Tunico, amigo de muitos anos Também vejo aqui o doutor Márcio Vieira Não consigo ler de muito longe O doutor Luiz Felipe Conde Também o nosso queridíssimo É doutor Arnon E os demais a gente vai saudando No decorrer desta sessão Excelentíssimos senhoras e senhores Amigos e homenageados É uma imensa honra estar aqui hoje Celebrando três mulheres Que representam a excelência da advocacia A força do comprometimento com o direito E a incansável luta pela justiça As doutoras Ana Tereza Basílio Mônica Góes e Kátia Tavares Não são apenas advogadas brilhantes Mas exemplos de liderança Ética, paixão pela profissão A doutora Ana Tereza Basílio É sócia fundadora do renomado escritório Basílio Advogados Tem uma trajetória marcada Por um profundo comprometimento com a justiça E uma atuação destacada Nas áreas de arbitragem e mediação Sua carreira é pautada Pela busca de soluções pacíficas Para conflitos complexos O que lhe conferiu destaque No cenário jurídico nacional E internacional Ela já atuou como vice-presidente da OAB No Rio de Janeiro OAB Rio E conselheira seccional Recentemente lançou sua candidatura A presidência da OAB Rio de Janeiro Com uma plataforma voltada Ao fortalecimento das prerrogativas dos advogados E a modernização da instituição Casa eleita Ana Tereza Basílio Poderá se tornar a primeira mulher A presidir OAB no Rio de Janeiro Em seus mais de 90 anos de história Merece uma salva de palmas Essa instituição Com tanta relevância E principalmente Com a relevância da prerrogativa E da defesa De sempre Da visibilidade E da representatividade Já passou da hora De ter uma mulher Sentada na cadeira da OAB Não estou fazendo campanha Só estou referindo A questão histórica Dessa instituição Que já passou da hora De fazer essa entrega Para toda a sociedade Esse é um marco Que reforça ainda mais O seu compromisso Com uma advocacia Mais inclusiva E justa E equânime É claro A doutora Mônica Góes À frente do escritório Góes Advogados Possui uma carreira de excelência Que vai além do escritório Ela exerceu Cargo de superintendente jurídica Em uma empresa De grande porte Na área de shopping centers E empreendimentos imobiliários Foi diretora jurídica De instituição financeira E empresas Nos segmentos De importação Seguros E capitalização Sua experiência corporativa Sólida Tornou referência Em diferentes setores Além disso Mônica contribuiu Como assessora Do núcleo de extensão De pós-graduação Da Universidade Cândido Mendes Onde também Foi professora No curso De pós-graduação Em direito Deixando uma marca Significativa Na formação De futuros Advogados Sua dedicação Ao ensino E à academia A levou À direção Da Academia Brasileira De Direito Constitucional A jurista Foi membro Da comissão técnica De capitalização Da Federação Nacional De Seguros Fena Sergi Do Conselho Consultivo Da Associação De Saúde Criança Responder E é Internacional Advisório Board Member Do Jones Hope Center Por Innovation Medicine Além de integrar O Instituto Dos Advogados Brasileiros O IAB Tal trajetória Comprova Sua capacidade Nos meios Corporativos Acadêmico E social Com ética E visão estratégica A doutora Kátia Tavares Uma verdadeira Defensora Das Prerrogativas Da Advocacia É uma voz Potente Na luta Pela dignidade E pelos direitos Dos profissionais Do direito Com uma atuação Notável No Instituto Dos Advogados Brasileiros O IAB Kátia tem sido Uma referência No campo Do processo penal Brasileiro Contribuindo De forma decisiva Para discussões Sobre mudanças De paradigmas No direito penal Sua análise Sobre o papel Do juiz Do Ministério Público E da Defesa Tem aberto Novos caminhos Para pensarmos O processo penal Como um enfoque Na igualdade De tratamento Entre as partes A doutora Kátia Tavares É uma incansável Defensora Da criminalização Da violência Das prerrogativas Dos advogados Um marco Na proteção Dos direitos Dos profissionais E da sociedade Como um todo A todas vocês Doutora Ana Tereza Basílio Doutora Mônica E doutora Kátia Expressam Minha profunda Admiração E gratidão Estas moções Legislativas Simbolizam O reconhecimento Que esta casa O povo E o estado Do Rio de Janeiro Tem por suas Contribuições Inestimáveis A nossa sociedade Que possamos Continuar Nos inspirando Na luta De cada uma De vocês Para que o direito Seja não apenas Uma ferramenta De trabalho Mais um verdadeiro Instrumento De transformação Social Muito obrigada Convido para fazer Uma breve Saudação A doutora Flávia Ribeiro Bom dia A todos e todas Gostaria de agradecer O convite Por estar aqui Nessa solenidade Hoje De homenagem A mulheres Tão importantes Deputada Tia Ju Muito obrigada Pelo convite Gostaria de saudar Também a mesa Na pessoa do Nélio Doutor Nélio Na pessoa da doutora Sílvia Cátia Junqueira A doutora Ana Tereza Basílio E Mônica Góes Que tenho certeza Que fazem um trabalho Essencial Na advocacia Mas hoje Eu estou aqui Para falar De uma pessoa Que eu tenho Muito orgulho De ter conhecido E que faz parte Da minha vida Que é a doutora Ana Tereza Basílio Talvez a doutora Ana não saiba Mas ela é uma Das mulheres Que muda A vida das pessoas Que a cercam E comigo Não foi diferente A doutora Ana Ela mudou A minha vida Através de oportunidades Enquanto todos Olhavam e falavam Nossa A Flavinha É tão maravilhosa É tão inteligente Mas faltava Mas faltava Uma oportunidade E foi a doutora Ana Que me deu Essa oportunidade No escritório dela E a partir daí A minha vida mudou Então Ela não fez Só isso comigo Mas ela faz isso Com todos Que a cercam Nos lugares Onde ela passa Na OAB Não é diferente Ela traz projetos Inovadores A mentoria É uma comissão Que foi um projeto E se tornou Um Um divisor de águas Na vida dos advogados Tanto aqueles Que são novos advogados Quanto aqueles Que querem Por algum motivo Mudar de carreira Porque dá oportunidade Desses advogados Terem uma pessoa De referência Terem um mentor Naquela área Que eles escolhem Então A doutora Ana Muda a vida Das pessoas Que ela Que ela conhece E Ela poderia Estar Colhendo os frutos Do trabalho dela Agora Porque ela é Uma grande advogada Uma das melhores Advogadas do Brasil Tem um escritório De renome É o nome Desse escritório Mas não Ela está aqui Querendo ainda Fazer uma mudança Significativa Na nossa advocacia E eu Como presidente Da comissão AB Mulher Eu não poderia Pensar em outro nome Se não No nome da doutora Ana Tereza Basílio Para ser A presidente Da seccional Eu apoio Essa candidatura Apoio também A vice-presidente Que é A Silvia Drummond Porque já passou Da hora De a gente Ter mulheres Competentes À frente Da ordem Dos advogados Da seccional Do Rio de Janeiro A doutora Ana Não é só um nome Ela vem fazendo Um trabalho De excelência Ela não é Uma figura Decorativa Como muitas Vice-presidentes São Não Ela se importa Ela põe a mão Ela faz acontecer Então por isso Eu tenho Eu dou todo o apoio Para que na próxima gestão A gente tenha duas mulheres Na presidência da OAB E gostaria de parabenizar A todas as homenageadas Mônica Góes Cátia Junqueira Que também é uma excelente advogada Que se importa com a justiça Ela não se importa Com pessoas E situações Que possam colocá-la Numa situação De Uma situação difícil Ela não A gente passou Por muita dificuldade Na OAB Nessa gestão Com a oposição Atacando mulheres Eu fui uma das mulheres atacadas A doutora Ana Foi uma das mulheres atacadas E a Kátia Sempre se colocou ali De uma forma justa Na defesa De nós mulheres Então Parabéns A todas as mulheres Que estão sendo homenageadas E parabéns também A deputada Tia Ju Muito obrigada Eu gostaria de pedir licença Porque eu tenho Um procedimento cirúrgico agora Eu só vim mesmo Porque eu não poderia deixar De prestar essa homenagem A essas mulheres tão maravilhosas Mas eu vou ter que me retirar Muito obrigada, gente Bom dia Obrigada, doutora Flávia Obrigada por estar aqui Fazendo a representatividade Das mulheres negras Nós temos que fazer Essa ressalva também Que é importante As advogadas negras Aí Ombreadas E a gente não pode deixar De fazer essa referência Passa a palavra agora Ao doutor Nélio Jorgini Bom dia Eu Eu fico muito feliz De participar E ver a representação feminina Nesse evento Tia Ju Tia Ju foi extremamente democrática Buscou advogados e advogadas Que são consideradas referências na sociedade Para indicarem mulheres Para participar desse momento especial Para a advocacia feminina Então foi um processo bastante democrático Que a gente foi Eu mesmo fui buscar os advogados Buscar nomes Vários nomes foram trazidos E no debate Os nomes das doutoras aqui presentes E de toda essa mesa aqui Foram colocados Tia Ju E com muito carinho Organizou esse evento de hoje Eu não posso deixar de agradecer Duas pessoas Que são os meus padrinhos de AB E que todas as vezes Que eu estou Literalmente No perrengue Ou na necessidade Eu busco E eles com todo carinho Me recebem E me ajudam Que é o doutor Arnon E o doutor Luiz Felipe Conde Que são pessoas que estão aqui E que ajudaram muito nesse evento Por último Também não posso deixar de falar Do doutor Márcio Que me acompanha nessa vida do partido Viu o nosso crescimento Me conhece desde a época da docência Viu a minha formação na advocacia E cá estou Mais importante do que isso É a nossa presidente de mesa Que é a pessoa que eu tenho A única pessoa que eu tenho Na minha sala Uma foto Todos sabem como eu sou restrito Às amizades E como eu sou restrito A muitas pessoas Eu sou uma pessoa Com muito poucas pessoas Que é a deputada Tia Ju Pessoa que basicamente Começamos juntos no partido E está aqui hoje Como vice-presidente E líder de tantas pessoas Que precisam do trabalho dela E assim É inegável O quanto eu mesmo cresci Ontem Na verdade Saiu o resultado De uma prova De vinte e tantos mil candidatos Trinta mil candidatos E eu estou entre os cem primeiros E isso eu agradeço A Tia Ju Que investiu na minha carreira Investiu na minha caminhada E tantas vezes Quando a gente é reprovado Numa prova A gente chora E todas as vezes Eu me lembro dela Trabalhando 24 horas por dia Porque essa mulher Trabalha 24 horas por dia E sempre me apoiou Na minha caminhada No meu estudo Bom Falado isso Eu vou falar rapidinho Eu tenho que falar de Kátia Kátia é lealdade Kátia é lealdade E eu trouxe três autores Para falar de Kátia Que eu acredito Que todos aqui conheçam Primeiro é o John Rawls Por conta do véu da ignorância Quando você olha para a Kátia A Kátia Ela é uma acadêmica Nata Ela parece uma pessoa Que está em volta de livros E nos livros ela está E por conta disso Muitas pessoas Acham que as pessoas Que estão em volta de livros E são acadêmicas natas Não tem perfil de liderança E aí eu trago o John Rawls Para dizer Coloquemos o véu E percebamos Que essa pessoa Que conseguiu ser doutora pela UERJ Consegue ser uma grande líder sim No momento Que eu já trago o próximo autor Que é o Bauman Que fala sobre modernidade líquida E fala sobre toda essa construção Que as pessoas fazem No dia a dia De uma hora para outra A pessoa vira influencer De uma hora para outra A pessoa vira youtuber De uma hora para outra A pessoa vira qualquer coisa Que ela quer virar E as pessoas acreditam E acham que aquela pessoa é importante E tudo que a gente estuda E que a gente leva a sério É esquecido Então trazendo Bauman Kátia na verdade É uma pessoa que merece ser reconhecida Como uma líder de advogados Não somente por um discurso Nas redes sociais Ou por uma voz forte Mas porque ela de fato É chancelada por instituições Respeitáveis Cujos diplomas merecem ser respeitados Nós temos que parar De respeitar somente Aquelas pessoas Que dizem que são E não são Quem é Traz o seu currículo Traz o seu diploma E Kátia traz com isso Na sua carreira Quando fui ver o currículo Ate da Kátia Eu encontrei uma pessoa Real Ela é uma doutora Ela tem os seus diplomas E eu sei o que é estudar E o quanto é para você ter um diploma De instituições como essas Seja no exterior Seja aqui Tal como a doutora Mônica Góes A doutora Basílio Que são as outras homenageadas Que os outros colegas vão falar E por último Por que não fechar com Foucault Junto com provérbios Olha o que eu estou fazendo Eu estou trazendo Foucault E uma passagem da Bíblia Por que eu estou trazendo Foucault Porque Foucault Ele é uma das pessoas Que trabalha a questão Da identidade Dessa fluidez da identidade E aí conforme eu falei tudo Sobre a questão dos influencers Etc Juntando com o Joe Rawls Hoje em dia você encontra Com uma pessoa E a pessoa te diz Eu sou presidente disso Presidente daquilo Presidente daquilo outro Aí você diz Nossa, mas a pessoa consegue Fazer tudo isso num dia só Porque é presidente de tanta coisa E no final das contas São títulos São títulos importantes São títulos relevantes São sim Todos aqui tem títulos Mas percebam que a tia Ju Eu falei para a tia Ju Tia Ju, somos todos advogados Então vamos tratar os advogados Independente de todos os outros títulos Como advogados Essa fluidez identitária Ela precisa também ter uma limitação E por conta disso Fecho com provérbios Sabe, Kátia? Que diz o seguinte O que segue a justiça e a lealdade Achará vida e honra Quem está com você, minha amiga Está com uma pessoa leal Quem está com você Pode contar com a sua advocacia Você não segue como uma onda no mar, minha amiga Você segue aqueles que você acredita E isso é muito importante Sabe, doutora Ana Tereza Basílio? Na época de campanha Todos nós sabemos Que as pessoas Tendem a seguir Com aquele que está na liderança Gostando ou não Mas a liderança No final do dia Ela é solitária E para não ser O líder precisa De pessoas leais Para dizer Inclusive para ele Que ele não deve fazer Aquelas coisas Sob pena das vezes De ter a sua liberdade Constringida Então é isso Parabéns, Kátia Parabéns, doutora Mônica Góes Doutora Silvia Drummond Tia Ju Obrigada Nélio Muito obrigada Eu tenho que parar Com esse negócio De trabalhar 24 horas por dia Que eu já estou sendo Até confundida com chinês Que só trabalha Trabalha e trabalha Até eles dizem A senhora é quase chinesa Porque eu só trabalho Mas eu também sei Prestigiar os bons momentos As boas companhias Nós temos aqui Muitas amigas queridas Não posso deixar De ressaltar aqui A doutora Alessandra Que não é só advogada É amiga A gente milita Em vários espaços É uma mulher Que tem lutado também Pelas mulheres Na carreira jurídica Principalmente Pelas mulheres negras E saudando ela Eu saúdo Todas as demais advogadas Porque se eu for Aqui citar todos Que eu estou vendo O rostinho aqui Todos são amigos Eu sou quase advogada Porque eu vivo Tanto no meio jurídico Doutora Ana Tereza É igual quando eu chego No judiciário Os desembargadores Os juízes Falar a senhora Já é quase juíza Porque é um meio Que a gente convive muito bem Tramita muito bem Graças a Deus E tramita de cabeça erguida Isso é o mais importante Passa a palavra agora A doutora Silvia Dulmão Bom dia Tia Ju Muito honrada Em poder Dividir essa mesa Com você Você é uma mulher Guerreira Combativa Que nos inspira Mas saudar a presença Aqui de duas Alessandras Tem duas Alessandras Porque a Alessandra Presidente da Abame Também está aqui conosco Doutor Pádua Vice-presidente A B9 Iguaçu A querida Saleme Doutor Arnon Doutor Conde Não posso deixar de saudar Meu amigo de 30 anos Doutor Márcio Veira 30 anos Estou fazendo a conta certa 30 anos Mais ou menos isso Nélio Sabe as palavras Muitas vezes se fala muito Mas não se dá um recado Tão contundente Como você fez Suas palavras Certamente elas ficam No nosso coração Principalmente no momento Que nós estamos vivendo Mônica, parabéns Kátia, parabéns Eu sempre digo que na advocacia Nós vivemos ainda Um ambiente masculino Então, como a própria Ana diz Muitas vezes Trabalhamos três vezes mais Estudamos três vezes mais Nos dividimos Entre vários afazeres Então, por si só Já somos guerreiras Já somos vitoriosas Mas eu não poderia finalizar Essa breve exposição Sem falar da Ana É óbvio que é super importante Ressaltar o fato De que em 93 anos A ordem provavelmente Será ocupada pela primeira vez Por uma primeira presidente Mas não podemos olhar Somente isso na Ana Somente a questão relacionada Ao gênero Como aqui foi dito A Ana é uma vice-presidente Que não simplesmente Exerceu a figura A figuração Ela é uma mulher combativa Trabalhou incansavelmente Por todo esse período Ela é uma mulher inteligente Mas, acima de tudo Com uma capacidade De gerir pessoas De tratar dos relacionamentos De uma forma brilhante Então, eu posso dizer Então, eu posso dizer, Ana Que todos os dias Tem sido efetivamente Um aprendizado Porque quando nós lidamos De alguma forma No meio político Acima de tudo Nós vamos adquirindo Essa capacidade Que você já tem inerente De gerir pessoas De cuidar do relacionamento Muitas vezes Dessas pessoas Então, eu tenho certeza Que você irá gerir A ordem dos advogados Com absoluta maestria Com esse seu talento Além da sua inteligência Então, todas as homenagens Todas as honras Que vocês recebem Aqui nessa manhã Elas são absolutamente justas E merecedoras Muito obrigada A todos os presentes Mais uma vez Bom, eu vou fazer agora Realizar a entrega das moções De louvor e aplauso Para a doutora Cátia Tavares A doutora Mônica Góz E a doutora Ana Tereza Basílio E logo em seguida Vou conceder a fala Para que elas fiquem à vontade Ou fale daqui Ou use as tribunas Como são homenageadas A gente tem que abrir concessões Pois é Muita coisa A doutora Mônica Góz 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 Com a palavra a doutora Cátia Tavares Pode falar aqui ou usar a tribuna Como a senhora preferir Bom dia a todos e todas Excelentíssima deputada estadual Teadu Ju Presidente desta mesa Na pessoa em que saúdo todas as autoridades aqui presentes Cumprimento todas as mulheres E advogadas representadas Na pessoa da minha amada amiga E referência na advocacia de todo o Brasil Doutora Ana Tereza Basile Nossa futura presidente da UAB do Rio de Janeiro Meus queridíssimos amigas e amigos É com imensa honra e extrema emoção Que eu assumo a tribuna desta casa Para falar da importância da comenda recebida Que homenageia as mulheres Que no âmbito das suas funções Prestam serviços à população fluminense Mas neste momento tão emblemático Precisamos relembrar da nossa origem E registrar o legado da nossa patrona da advocacia A primeira mulher a obter o reconhecimento profissional No ano de 1906 Há mais de 100 anos Em nosso país Mirtes Gomes Campos No entanto, senhoras e senhores Sua inscrição só aconteceu Após longos anos de debates forenses Em plenários do Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil O antigo IAB Mirtes não somente desmitificou a ideia Que o ofício da advocacia era um privilégio masculino Mas também desfraudou bandeiras da igualdade de gênero Além de ter sido uma das pioneiras No reconhecimento do direito ao sufragio feminino Que só ocorreu em 1932 Com a promulgação do Código Eleitoral Brasileiro Passado anos e anos de desafios De Mirtes O contexto mudou E as mulheres atuam de uma forma muito competente Em várias áreas Como profissionais de direito Reiterando cada vez mais suas qualidades Nas carreiras jurídicas Porque Mulheres inspiram Mulheres transformam Mulheres fazem a diferença Existem muitas lideranças femininas Em todos os cantos do nosso país Ajudando a promover as mudanças sociais Importantes para o Brasil Na luta pela igualdade de gênero Hoje em dia pela paridade de gênero Podemos até registrar Seja no setor público, privado Ou em associações profissionais Tal como a Ordem dos Advogados do Brasil Que no próximo pleito Aqui no Rio de Janeiro Apresentará uma chapa Com duas mulheres Nos representando A doutora Ana Tereza Basílio E a doutora Silvia Drummond Mas essa chapa Conterá várias advogadas Que aqui vejo presentes A doutora Alessandra Santos Que hoje também é conselheira Vejo também A doutora Salete Eu vejo também aqui Representada também A doutora Alessandra Alessandra Avila Presidente da Abame Então Vejo também A minha querida sobrinha Giovana Adalte Robinstein Tavares Uma Brilhante advogada Jovem Advogada criminalista Dentre outros E a doutora Mônica Góes Minha Queridíssima amiga E Brilhante advogada criminalista Que com ela Eu Dividi Muitas tribunas Muitos processos Na nossa vida Mônica Na nossa vida Na trajetória da nossa vida profissional É uma alegria muito grande Estar recebendo hoje Esta homenagem Nesta casa da liberdade Nesta casa da liberdade Juntamente Com essas mulheres potentes Que estão aqui presentes Muitíssimo obrigada A todas Uma de vocês Por toda a sua Trajetória profissional Porque esta moção Que eu recebi hoje É uma moção Que eu divido aqui na tribuna Com cada uma de vocês Cada uma de vocês Mas Nós ainda temos Um longo caminho A percorrer Minhas queridas amigas Apesar de estarmos Fazendo história No país Ainda Precisamos Superar A questão Da paridade De gênero Precisamos De mulheres Atuando Em cargo De direção E de comando Eu já Vou encerrar Minha fala E agradeço Especialmente A querida Deputada Tia Ju Pela imensa honra De receber De estar fazendo Hoje Este evento Que em homenagem Não a nós Eu Ana Tereza E Mônica Góes Mas a todas As mulheres Aqui presentes E todas as advogadas Da horta Dos advogados Do Brasil Da sessão Do Rio de Janeiro E agradeço Também A ela Uma mulher Guerreira É Potente Também E que Eu me sinto Assim Tão Agasalhada E contemplada Por ela Estar Me Me Agraciando Porque Tia Ju Ela Possui Na sua Base De formação A educação E é a profissão Sabe Tia Ju É a profissão Mais importante Que nós Podemos Considerar Em nosso País E é tão Desvalorizada Mas eu Também Agradeço O meu querido Amigo Nélio Jorginho Pelas Palavras Generosas Impregnadas De tanta Suspeição Doutor Nélio Um brilhante Advogado Agora passou Do concurso De juiz Na primeira fase Mas eu tenho Certeza Que ele vai Levar Adiante Porque ele Merece Ele é Muito Preparado Doutor Nélio Jorginho Mas ele Também Possui Na sua Formação O título De licenciatura E isso Me deixa Muito Muito Emocionada Porque eu Também Me tornei Doutora Pela UERJ E a minha Base De formação No meu Doutorado No meu Programa É também A educação Já sei que o tempo Está esgotado Mas é isso Tia Ju E Nélio São dois Grandes Educadores Que com coragem Puderam Não apenas Propiciar A transformação De que fala Paulo Freire Mas ainda Despertaram Por onde Passaram A consciência Pela busca Da justiça Social Diversidade E por isso Ou por último A consolidação Da cidadania Reunir Nesta cerimônia Tantas professorais Voltadas A nossa Luta Acende Uma luz No horizonte De possibilidades A serem Vivenciadas Em prol De novas Pautas Emancipatórias Em minhas Derradeiras Palavras Partilho Os versos Do poema Assim eu vejo A minha vida Da poetisa Cora Coralina Que me inspiraram A falar hoje A respeito Das nossas conquistas E também Do que Das novas De nosso caminhar Que nós temos ainda Que continuar Nessa busca Então Apesar Da dura Realidade Em que as mulheres Ainda passam Por violências físicas Psicológicas Simbólicas E políticas Vamos ao poema Senhoras e senhores A vida Tem duas faces Hora positiva Hora negativa O passado Foi duro Mas deixou O seu legado Saber viver É a grande Sabedoria Que eu possa Dignificar Minha condição De mulher Aceitar Suas limitações E me fazer Pedra de segurança Dos valores Que vão Desmoronando Nasci Em tempos Rudes Aceitei Muitas Contradições Lutas Pedras E como Lições de vida E delas Me sirvo Para aprender A viver Senhoras e senhores Minhas amigas A luta Não esmorece Vamos adiante Muito obrigada Obrigada Doutora Kátia Eu vou inverter Aqui a ordem Das falas A doutora Ana Tereza Seria a última Mas ela tem Um compromisso De entrega De carteirinhas E a gente sabe Que é muito Sério E importante A pontualidade Então Eu vou chamá-la agora Para fazer a sua fala Porque ela vai precisar Se ausentar Bom dia A todos e todas Queria saudar Em primeiro lugar Essa mulher Inspiradora Essa mulher Que conquistou Um espaço Numa casa Numa casa masculina Com muita dificuldade Mas com muito carinho Com muita dedicação E hoje Ela é vice-presidente Da LERJ Tia Ju Também queria saudar Essa mesa maravilhosa O querido Nélio Que para mim É tristeza Mas também alegria Como amiga dele Está a passos largos Da magistratura Em prejuízo Da advocacia Que conta com ele Com seu talento Com a sua inteligência Nélio Você é brilhante E você vai traçar O caminho Que você quiser E na magistratura Você também Vai poder Servir a sociedade Sem dúvida nenhuma Temos orgulho Do seu caminho Eu também queria Fazer uma saudação Muito carinhosa A querida Amiga Parceira de estrada Silvia Drummond Uma mulher Que eu tenho Muito orgulho De estar Andando lado a lado Uma mulher Que cresceu Na profissão Sozinha Com dedicação Com estudo Uma grande advogada E uma grande jurista Que conquistou O seu espaço Com muita dificuldade Talvez com muito mais trabalho Do que Do que um homem teria Mas você conquistou Silvinha Eu tenho muito orgulho De estar do seu lado Queria também Saudar a Mônica Saudar a Kátia Pela justíssima homenagem Duas grandes guerreiras Duas mulheres leais Profissionais competentes Brilhantes Queria saudar Os nossos parceiros Homens Porque Se hoje Tia Ju Nós temos Um espaço Cada vez maior No legislativo Na advocacia E na sociedade É porque Nós temos Parceiros Maravilhosos Que nos incentivam Que nos ajudam Que nos dão a mão E eu queria Saudar O Arnon Velmovitz Meu querido irmão Meu querido amigo Que sempre me apoiou E esteve do meu lado Em todos os momentos Onde Márcio Vieira Que foi o padrinho Da minha união Com a Silvia E todos os demais Que a minha miopia Não me permite identificar Mas eu queria dizer Que é uma honra É uma honra muito grande Estar recebendo Nessa casa Uma moção Porque essa casa aqui Essa é a verdadeira casa Da cidadania O legislativo É a alma Da democracia Porque de quatro em quatro anos Nós escolhemos Quem vai sentar Nessas cadeiras Nós vivemos um momento Em que Há uma crise Entre as instituições Um avanço De competências Entre os poderes Mas a gente precisa Sempre lembrar Que nada É mais poderoso Do que o voto E nada É mais poderoso Do que a casa Legislativa Que é De onde devem Vir As leis As políticas Sociais E é onde O povo Expressa A sua Opinião E a sua Vontade Nós precisamos Defender A autocontenção Do poder judiciário Principalmente Dos tribunais Superiores Nós precisamos Reestabelecer O equilíbrio Entre os poderes E a gente tem que Lembrar Da grandeza Dessa casa Podemos ter críticas Para um ou outro Eleito Mas a grandeza Da democracia É a possibilidade Periódica De manifestação De vontade E de renovação E oxigenação Vivo o legislativo Alma da democracia Muito obrigada Tia Ju Por essa Homenagem Que eu recebo Com todo o carinho De uma mulher Muito grande Uma mulher Que nos inspira Muito obrigada A todos Obrigada Doutora Ana Mais do que merecida Tá Passa a palavra A doutora Mônica Góes Bom Eu vou fazer uma saudação Porque já aqui Excelentíssima senhora Deputada Tia Ju Através da qual Eu homenageio Todas as autoridades Aqui presentes Excelentíssima senhora Vice-presidente Da ordem Ana Basílio Excelentíssimo Doutor Nélio Georgine Advogada e presidente Da comissão Do terceiro setor Que tão bem Falou aqui A doutora Flávia Ribeiro Que ainda não Que já Teve que sair Mas é uma representação Muito importante Da OAB A mulher Doutora Cátia Tavares Nossa amiga De tantas lutas Como ela mesmo falou Travamos sempre O bom combate O combate leal Sempre com muita Força e lealdade Como disse Doutor Nélio Eu gostaria também De fazer uma menção Aos conselheiros Arnon Luiz Felipe Conde Desculpem Se eu não vou Nominar É uma coisa Muito difícil Porque a gente Acaba esquecendo Alguém A minha família Que tá aqui Meu marido Pedro Luiz Felipe Ana Carolina O escritório Que estão todos aqui Representados pela Gils A Bruna Enfim Eu me sinto Extremamente Emocionada Com o recebimento Dessa moção E em especial Tia Ju Que eu vou te chamar assim Porque a deputada Tia Ju Ela investe E a base Da sua Atuação É na educação Vai ser difícil Falar agora Depois das duas Mas Depois de todos Aqui Que focou Tudo Mas realmente Educação É Na minha opinião A solução Para todos os problemas Sociais E econômicos Porque aquele que estuda Quando você tem Uma democratização Do estudo Você cresce Desenvolve E Sai daquela pirâmide Tão desequilibrada E a gente atinge Algum tipo De desenvolvimento E isso foi desde cedo A gente diz que a gente Aprende isso Desde casa Porque Não por coincidência Minha mãe que está aqui Aos 84 anos É pedagoga Foi professora E também E também O meu pai Que teria 106 anos Talvez Que sempre falava Para mim Mônica O mais importante Na vida É o estudo E a palavra De estudo Porque És tudo Tudo és Então eu realmente Dou um valor Muito grande A Ju A A Essa sua tarefa Como a Ana falou Dessa casa Da democracia Dessa casa Que representa Tanta coisa Para a gente E Eu acho que tem agora Aqui Fora a coincidência Da mamãe também Ser pedagoga Uma outra coincidência Porque vocês conseguiram Homenagear Três mulheres Que aproximadamente 35 39 anos Começaram As suas carreiras E Eu achei Que eu fosse a primeira A falar Mas todas elas falaram No mundo De homens Então não era Muito fácil Era até Incomum Você ser uma advogada Criminalista Rodando pelo Fórum Então a gente Reconhecia Cada Cada um E quase que se abraçava Porque era realmente Muito difícil Do outro lado A Ana Tereza Também brilhava Na parte Empresarial Civil Processual civil E muitos dizem Que preferem Cinco homens Do que ela Numa mesa De negociação E eu acredito Então eu acho Que vocês tiveram Uma felicidade De juntar Três pessoas Que foram seguindo As suas trajetórias Concomitantemente E eu esqueci De saudar A doutora Silvia Dormundi Desculpa Silvia Estou fazendo Essa saudação Então eu agradeço Realmente Agradeço a Deus Agradeço A Tia Ju Agradeço Os meus colegas Aqui Agradeço O doutor Nélio Agradeço A minha família Que eu acho Que é a minha base Ao meu escritório A todos Os meus amigos E a todos Que me apoiam E se Deus quiser E vai querer Eu vou continuar Pela vida inteira Prestando Serviços relevantes Porque isso É o nosso dever Como cidadão Como carioca E como brasileira Muito obrigada Obrigada Doutora Mônica Eu gostaria De convidar Para fazer uso Da tribuna De honra O doutor Arnon Venovisch Difícil esse nome Para fazer Uma breve saudação O senhor tem Dois minutos Bom dia A todos Bom dia Minha querida Deputada Combatente Tia Ju Meu amigo Nélio Minha querida E leal amiga Kátia Tavares Nossa companheira De chapa Silva e Drummond E me coube Hoje A passo Função De homenagear Mônica Góes Mônica Góes Uma mulher Extremamente preparada Graduada Na UERJ Fez diversas Especializações Tem um mestrado Fora do Brasil E é sem dúvida Uma das maiores lideranças Da advocacia Fluminense Ela realmente Tem Atuado Inclusive Com Bastante competência Nos tribunais Superiores É uma referência Em razão De tudo aquilo Em que Das qualidades Que ela detém É uma pessoa Extremamente capaz Competente Comprometida Com tudo Que faz E acima de tudo Carismática Então Mônica Essa homenagem É muito justa Realmente Completa a sua pessoa E quando nós Conversamos Com Nós fizemos Essa Ajudando a Tia Ju A comissão que ajudou A Tia Ju E realmente Seu nome Foi aprovado Por unanimidade E Parabéns Por essa homenagem Também Concedo a fala Neste momento Ao doutor Luiz Felipe Kondo Na tribuna Vossa Excelência Dispõe De dois minutos Excelentíssima Senhora Presidente Da Mesa Tia Ju Em nome De quem Eu cumprimento Os demais Membros Da Mesa Colegas Familiares Demais Presentes Aqui Primeiro Queria agradecer Que a Tia Ju A oportunidade Da palavra Porque A minha homenageada Quem me incumbia Falar Ela infelizmente Deve ter que sair Que era a Ana Tereza Então vou fazer Uma breve fala Aqui Das três Da Ana Tereza Da Mônica E da Kátia Vou começar Pela Pela ordem Aqui Pela Mônica Uma amiga minha Aqui Brilhante advogada Tem uma Tem uma advocacia Com frade Com frade Com frade Lá do IAB Já de tantas lutas Aqui também Tivemos Já em diversas Trencheiras Também Aqui Eu acho Que uma jurista Brilhante Seguidora do pai Continuou os caminhos Do pai Que também era Um grande jurista Aqui Brilhante Parabéns Pela Brilhante vitória E vou terminar Aqui Para cumprir Os dois minutos Que a Tia Jô Me deu Aqui Não posso me alongar Muito Falando da Ana A Ana Me impressionou Muito Essa trajetória Dela Também é uma Grande amiga De muitos anos E o mais Engraçado Que a primeira Pessoa que foi Minha amiga Não foi a Ana Foi o pai dela O Francisco Basílio Era meu amigo Conheci ele Já o Francisco Basílio De muitos anos Que ele era amigo De um tio De um amigo meu E ficamos amigos Depois ficou a Ana Ficou o João E o Pedro Os três amigos Da família inteira E a trajetória Da Ana É muito interessante Porque ela sempre Quis ser advogada Passou por diversos Escritórios E uma coisa Que me impressionou Muito Foi quando Estava No começo Do mandato dela Agora de vice-presidente Havia uma Uma especulação Que ela não Obedeceria a ordem Do Luciano E viria depois Como presidente Da ordem E iria se candidatar Na reeleição Do Luciano E ela disse Não Não é esse daqui O meu propósito Nem a minha intenção Nem a minha moral Nem o meu costume Eu vou respeitar O que foi combinado Que era Seria a reeleição Do Luciano E depois eu vou E ficou essa dúvida Daqui Ela não titubeou Foi no cartório Registrou Uma Uma Lavrou uma Escritura Se comprometendo A não vir Candidata Naquele pleito E esperar O próximo pleito Que agora se vem Isso me impressionou Muito O ato Que foi um ato De coragem De bravura E um ato Que eu nunca tinha visto Ninguém Lavrar uma escritura Não se comprometendo A entrar num pleito Ou seja Era próprio Reconhecimento Do pacto Que foi Então Para obedecer Aqui os minutos Que a Tia Ju Me concedeu Queria parabenizar Aqui primeiro A Tia Ju Pela esse grande Essa oportunidade Essa moção Que concedeu As três mulheres E parabenizar Sobretudo As mulheres Mônica Kátia E Ana Que Tem se lançado Para conseguir Conquistar O espaço Dentre os homens Que até então Os homens Não tinham Dado essa oportunidade Mas bravamente Elas conseguiram Cresceram Então merecem O nosso aplauso E chamo Que as outras mulheres Também ocuparem Esse exemplo Daqui das três Parabéns E boa sorte E boa caminhada Para vocês Gostaria de Registrar a presença Da promotora Doutora Adriana Alemane Que está aqui Conosco Muito obrigado Pela sua presença Tá Agora eu olhando aqui Eu também tenho dificuldade Igual a Ana Tereza De olhar de longe Mas consegui vê-la ali Desculpa A procuradora Mas eu consegui Enxergá-la aqui De longe Muito obrigada Pela sua presença Tá Gostaria de conceder A fala agora Ao nosso querido Márcio Vieira O senhor Dispõe de dois minutos Estou restringindo a fala Porque eu estou recebendo Uma comitiva da Unali Que é a União dos Legisladores Legislativos do Brasil Que nós vamos estar realizando Agora em dezembro A 27ª conferência estadual Conferência nacional da Unali A sede será aqui no Rio E aí a gente que está aí Nas tratativas E organizando Toda essa conferência Para 1.200 parlamentares Brasileiros e estrangeiros Então a gente está Vamos mandar o convite Para todos Bom dia A todas as pessoas Presentes Nessa solenidade Bela Maravilhosa E oportuna Homenagear as mulheres É um dever Que temos Dioturnamente Muito acertadamente Uma mulher guerreira Exemplo Para todos nós Tia Ju Que acompanha A caminhada Da labuta Política E jurídica Porque é uma Construtora de normas Muito honra A todo o povo Carioca Povo fluminense Parabenizar também O doutor Nélio Pela organização Desse evento Enfim Ainda Extrairemos dele Enquanto não Iniciar a jornada Na magistratura Todos os ensinamentos Como docente De escola E nosso grande E sempre mestre Parabéns pela iniciativa Bom Seguindo A máxima aqui Do meu caro Colega Conde E homenageando Essa mesa Brilhante Na pessoa Da sua Presidente Da minha querida Amiga De 30 anos Silvia Drummond Parabenizo também A todos os advogados Advogados presentes E principalmente As mulheres Que nos inspiram A cada dia Nesse hall De mulheres Inspiradoras Estão as três Homenageadas Doutora Mônica Góes Doutora Kátia Que identificam Um mix Da academia E da atividade Laboral E árdua Da advocacia Que muito nos inspira Então parabéns A doutora Mônica Parabéns A doutora Kátia Coube a mim Aqui uma Uma tarefa De falar de Ana Tereza Basile Então falarei Tia Ju me concedeu 20 minutos Tia Ju Não Dois Eita Tá a casa acabando Enfim Falar de Ana Tereza Basile É algo simples E complexo É uma mistura Híbrida Desses dois valores Simples porque É simples Admirá-la Né E complexo Porque há cerca De 15 anos Né Tivemos Numa espécie De disputa E eu Sabiamente Inspirado em Ana Tereza Basile Desisti da disputa Diante dessa complexidade Né Que seria E me aproximei De Ana Tereza Né Para ter a honra De seguir Ao seu lado Tentar me espelhar Em Ana E tê-la como Irmã E mestre Porque ela está A anos luz A nossa frente Ana é uma mulher guerreira Já foi dito aqui Da tribuna Por diversas vezes Como Doutora Mônica Góes E doutora Kátia Que nos impulsiona A enfrentar Qualquer luta E a superar Qualquer obstáculo É uma mãe exemplar Que nos inspira E uma irmã Espirituosamente Inabalável Doutor Né Ana É uma advogada De escola Premiada em nível nacional E em nível internacional Com um escritório Hoje Exemplo Para todos aqueles iniciantes E todos os experientes Que buscam Através da sua tarefa De abrilhantar De valorizar a advocacia Seguir Esse mesmo caminho Ana é professora Impa A quem Tenho a honra De também Ladear Numa caminhada Docente Há anos Professor de direito civil De processo civil De mediação E de direito eleitoral Também Um detalhe importante Quando inclusive Passou pelo tribunal Regional eleitoral E foi a meu Entender A melhor jurista De todos os tempos Nossa corte regional Eleitoral Ana Sem dúvida É a melhor vice-presidente Que já tivemos Professor Júlio Na seccional da OAB Do Rio de Janeiro E com todas as venas Em relação aos demais Presidentes Será A melhor E originária Presidente Da OAB Do Rio de Janeiro De todos os tempos Finalizando aqui Eu Veio a mente Dois autores Professor Nelly Eerem E Bob Que de fato Retratam um pouco A caminhada Né E as vitórias Alcançadas por essas três Empoderadas e Brilhantes Mulheres A luta pelo direito Dierem E o equilíbrio Entre o poder e o direito Lembrando o saudoso Professor Bob Que reforça a democracia A luta pelo direito Porque É a tarefa diária De cada uma delas E Ana externaliza isso De uma forma ímpar E o equilíbrio Entre o poder e o direito Porque no exercício Do seu poder Lutando pelo direito Fortalece a democracia E nos permite A paridade Nos permite O empoderamento feminino E nos permitirá Originariamente Alcançarmos Como disse E repito A primeira chapa Puramente feminina Na OAB Do estado do Rio de Janeiro O que Agradeço a Deus Ter me usado Como instrumento De união Dessas duas maravilhosas Empoderadas mulheres Ana Tereza Basílio E Silva Drummond Deus abençoe a todos Muito obrigado Obrigada doutor Márcio Vieira Bem chegamos Estamos chegando Ao finalzinho Dessa sessão Não podia finalizar Sem agradecer A todos os servidores Desta casa Começar pelo cerimonial Que sempre nos acompanha E organiza as sessões Para que nós possamos ter Um bom desempenho A TV Alerje A todos Da Brigada Departamento Médico A todos os servidores Que contribuem Para a realização Do nosso trabalho Nessa casa legislativa A minha assessoria Que sempre também Junto com o cerimonial Organiza tudo E deixar aqui Reiterado O nosso respeito A todas as homenageadas E agradecer Imensamente A presença De todos Os senhores E as senhoras E desejar a todos Um excelente dia Muito obrigada Eu declaro Encerrada Esta sessão Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto